O primeiro episódio da Champions League com o Ufa, o time dos Perebas já foi quente, alucinante e envolvente. Uma incrível virada, 2x0 a gente estava perdendo, mas no segundo tempo o time jogou, mano. Roy Cachote fez um gol, o outro Roy fez outro e o Perebinha fechou a conta, uma virada magnífica que nos deixa aí na segunda posição, empatados com o Liverpool, os dois times que venceram no grupo B. Agora temos o Vila Real e depois teremos o Liverpool, tudo isso nesse episódio. Então fala aí, molecada, Geração Gamer na parada e iniciando esse jogo agora contra o Vila Real. De olho, um grande resultado para chegarmos contra o Liverpool com o time já bem pontuado no campeonato. E para você que está amando a série e curte demais os Perebinhas e os Roy Cachotes que estão lá no banco de reservas, tu já sabe, né? Fortalece, ajuda demais, explode esse botão do like. E vocês curtindo bastante essa série, com certeza a gente vai colocar os Perebinhas para jogarem a Libertadores também. E quem sabe até uma Copa do Mundo, já pensou, meu irmão? Se inscreve aí no canal, Fortalece a Massa se é novo por aqui, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol, mas de Playstation 2 e PSP por enquanto. Vai ter muita coisa maneira por lá também. Então autoriza o árbitro, bola rolando, mando de campo do Vila. Bora que bora, o empate aqui está excelente para os Perebinhas. Bola no Perebinha ali do meio, tentou o lançamento e a bola veio, hein? A bola veio para o ponta. Aí o Perebinha, 27 de vermelho, limpou, cruzou. Está de sacanagem uma bola aérea ali. Tem que ser bola rasteira. Camisa 24, tentou, não deu bom. Bola volta no Alberto, vai ali fazer a finta, cruzamento. Passou triscando a trave. Está sobrando de boa, ficou sozinho, soltou a pancadinha, a pancadinha. Mas o chute sai completamente torto. Cavadinha que acontece na boa, protegeu, tocou, vai, 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 vai. Adiantou, adiantou e ela deu boa. Ela deu boa de cobertura. Agora, velho. A gente tinha que ter tentado essa no outro lance. Tem mais Perebinhas, tem bola lançada. Aí a gente chamou na tabela, não deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Saiu na cara do gol, vamos lá, vamos lá, Perebinha. Gol. Vai para cima que eu quero ver. A gente está aprendendo a jogar com os Perebinhas. É nível craque, mano. Se a gente chegar às oitavas de final, com certeza a gente vai tentar jogar na estrela. Eu sei que é praticamente impossível, mas a gente gosta de emoção. E para quem está achando que talvez a gente possa ter alterado o overall dos Perebinhas, saca só, mano. Todo mundo 40, inclusive tem Pereba ali, seta para baixo. Tem ali a batida, goleirinho, o Pereba defende. A sobra está com o Vila, cruzamento. Ele perdeu a cabeçada. E a bola ali está no mano a mano. Vai tentar o drible. Travado. Ah, mano. Chuta, chuta, chuta. Chuta, velho. Eu estou apertando para chutar. Mas, mano, a reação dos caras é a pior possível, já que é um de overall. Ele demorou muito tempo para dar o passe ali. Saca só na jogada. O Vila Real empata, ó. Eu estou apertando para chutar. Só que ele deu um toquezinho mais para frente. Matou o nosso goleirão. E eu não vou colocar Roy Cachote no gol agora. Então vamos lá, Perebinha. 17 sai. Roy Cachote, 26. Está certa para cima. Entra em campo. Vai de pé em pé. Dá opção, irmão. Dá opção agora no Royzão. No Royzão. No Royzão. O zagueiro do Vila bloqueou ele. Tem um Perebinha pedindo. Ah, ele deixou para o Roy Cachote. Aí já protege. Abre jogada. Bora aqui. Nossa, mano. Que domínio. E valeu que ele ganhou. Valeu que ele ganhou. Cruza arrasante. E vai. Foi por cima. Foi por cima. O Perebinha domina entre dois. Vai tentar. Roy Cachote. Lá sobra. Bate. Mano, incrível. Incrível como a gente não conseguiu finalizar. Roy Cachote está impedido. Não adianta tocar. Agora. Agora vai. Agora vai, Royzão. Agora vai, Royzão. Solta pedrada na trave. Roy Cachote 17. Quase, quase. Complica, hein? Complica esse lançamento. Vamos lá. Vamos lá, meu goleiro. Vai, Perebinha. Evitou o gol. E essa sobra. Essa sobra é nossa. Vai. Vai. Ganha. 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 Mano. Cai. Cai. Não. Vai alguém, pelo amor de Deus. Só um dia cresce. Ninguém vem. O Perebinha ali. O lateral está morto, velho. Demorou três horas para chegar. Roy Cachote na área. Bola pingou para ele. Vai, Roy. Vai, Roy. Defendeu o goleiro. Salvo o goleiro do Vila Real no último lance. Que final, mano. Eles tiveram a chance da virada. A gente teve a chance do segundo gol. Mas empate fora de casa. Agora, é claro, o jogo mais difícil na teoria contra o poderoso Liverpool. E com o último jogo, o Liverpool bateu aí o Besiktas por 1x0. Então, cara, na teoria, eles já vão se encaminhar em caso de vitória contra o nosso time. E se a gente vencer o Liverpool, estaremos muito, mas muito bem, obrigado. Anfield. Imagens lindas do estádio Anfield e o estádio do Liverpool. Estamos aí com o VAR, cara. Tem VAR nessa bagaça. Tu tá achando o quê? Eles estão monitorando, mas precisam que acendam uma luz ali, né? O VAR tá muito escuro, cara. Vai que vai, jogadores a campo. Olha a atmosfera, hein? Perebinhas já estão ali. O jogo mais importante da vida deles, eu diria. Porque agora é uma Champions League. E é um jogo contra o Liverpool. Um dos últimos campeões aí na vida real. Bora que bora. Os jogadores preparados. Alisson, vamos te furar, mano. É o que os perebinhas estão dizendo. Bola rolando. Vai pra cima, meu time. Pelo alto. Tiago Alcântara pega a sobra. O Liverpool vem pro ataque de novo. Perebinha se defendendo como se fosse a última coisa pra gente fazer na vida. Dois marcando. É muita raça esses perebinhas. Eles não tem overall, mas tem raça. Tem bola lançada. Vanda. Ai que vem que eu vou te entortar. Perebinha falou, passou. Volta de novo no nosso ponto à esquerda. Ele bate em cima. Vai sair lateral pros perebinhas. Se tivesse um pouquinho de velocidade, mano. O Van Dijk não chegava naquela. E tem o toque pro Pereba 27. O nosso ponto à esquerda. Demoramos girar, mano. Ai, dá impedimento aí pro Mané. Deixa ele na banheira. Não, mano. O Perebinha 25 ali deu condição. Volta todo mundo. Balança a rede. É gol, mano. Gol de Sadio Mané para o Liverpool. E balançou a rede ali. Maneira. No patch da equipe The Best. Que tem o link na descrição. Olha só o Sadio Mané. A animação da rede espetacular, hein. Vamos ter uma arma de contra-ataque. Ai, já deu ou não? Ou não? Ele vai dar mais um ataque com o Roy Cachote. Ah, parou, velho. A gente fez a finta ali na marcação. E já estava lá pra frente do meio campo. Ele terminou o primeiro tempo. E não deixou o ataque pro nosso time. Eita, desarmado pelo Pereba 27. Ai, já tem o toque. Royzão, 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 Royzão. Gol dos Perebinhas Futebol Clube. Com o Roy Cachote na mistura. O tempero fica excelente. Saída equivocada do Keitá. O nosso 27 ali desarmou. E bola tocada pro meio. Atacante, o verdinho claro. Ele aciona. Roy Cachote que solta o torpedo. Tá tudo igual, meu irmão. Tá tudo igual. O Liverpool vai vir pro ataque. Esticada é perigosa. Vamos, marcação, bloqueio. Passa e vem pelo alto, Firmino. Volta o Liverpool a ficar na frente. 2x1. Alteração, hein? Sai o goleiro Roy Cachote. Mano, Roy Cachote no gol não. Tu tá maluco, velho. Roy Cachote de meio atacante. Mas por que a animação botou ele ali no gol? Que bizarro, velho. Que bizarro. Bola no Salah. Fez o giro na área. Cruzamento. Sai! E daí, Mané. Mané. Faz o segundo gol dele. O terceiro do Liverpool. E agora ficou dramático. Eu ia colocar outro goleiro. Mas como eu disse. A gente já tá perdendo, cara. Bora botar um Roy Cachote ali. De ponta. Pra tentar alguma coisa. E de capitão ainda. Terceiro Roy Cachote em campo. Com a abraçadeira agora. Não tem jogo. Perebinha tá pedindo ali, mas ficou marcado. Bola no Roy Cachote. Vamos acionar o outro. O que tá na ponta é bola pra ele. Vamos que vamos. Acelera ali. Protege. Faz o giro quem tá na área. Vai bater, não bate. Rolou. Bola equivocada. O Perebinha. Boa raça demais, Pereba. Bola no meio. Royzão. Solta o foguete. Com desvio. É escanteio. Perebinha olhando ali na área. Tem três Roy Cachotes pra tentar essa de cabeça. Ele consegue. Vamos que tem jogo. Gol. Gol. Opa. Vamos que vamos. Perebinhas e Roy Cachotes. Assistência do Perebinha de azul. Na medida pro Roy Cachote. Camisa 20. Boa, boa. Desarmou na moral. Tem bola ali pro meio. Olha o Roy Cachote. Vamos acreditar. Chute de longe pro Alisson. Mano, eles vão gastando tempo. Tá nítido que eles estão enrolando o jogo. Vem bola. Vai lá, Perebinha. Só nela. Só nela. Grande. Desarme grande. Eu tenho orgulho desses garotos. Bola ali. Vai de pé em pé. Passou um Roy Cachote. Posição legal do Royzão. Vai pintar o gol. Vai pintar. Rolou no meio. Bateu. Alisson. Alisson salva o que seria o empate histórico e heróico. No desarme que começou com o Perebinha ali. Mas ainda tem jogo 4 de acréscimo. Briga até o último. Vamos todo mundo pro ataque. Ganha, Perebinha. Vai, Roy Cachote. Bota ela lá na frente. O Perebinha do meio. Já viu a ponta com o Roy Cachote. E tem baile. E tem baile. Aciona aí que eu quero ver. Dá o tapa. Falta, 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 falta. Seu juiz. Ele não deu. Vai terminar o jogo. Fim de papo. Mano, o orgulho desses Perebinhas. Principalmente desse aí, ó. O primeiro que apareceu na imagem. Ele roubou uma bola que a gente teve. A chance do empate. O Liverpool penou, mano. Penou pra nos vencer. E aí eu digo pra vocês, mano. Emoções puras. Ainda bem que o Besiktas bateu o Vila Real. Isso nos deixa, mano, ainda de boa. Um ponto na segunda posição. Se o Vila tivesse vencido, a gente estaria empatado com eles. Bora que bora, mano. Os grupos estão muito quentes. E tudo mais a gente vai acontecendo na medida do possível, mano. Na série tem muito mais jogos. Tem mais três só, né? Nessa fase de grupos. Tamo junto sempre. E até a próxima. Fortalece a massa. Deixa o like. O Perebinha e os Roy Cachotes merecem.